Feliz Ano Novo! 2020 chegou e a gente tá aqui pra dar um oi pra vocês Esperamos que agora seja por vários e vários tempos A gente deu uma breve pausa como vocês viram, mas estamos voltando Essa pausa foi necessária, mas a gente tá voltando com toda a força aí Pra fazer um ano diferente e super gostoso com vocês É pessoal, a gente não vai ficar dando muito detalhe aqui o que aconteceu A gente até pensou em fazer um vídeo explicando pra vocês Ah, vamos falar o que aconteceu nessa parada de um ano e pouquinho aí, né? Não foi tanto tempo aí Agradecemos a todos aqueles que sentiram falta da gente Ficamos muito felizes pelo carinho de todo mundo Mas não vai ter uma forma melhor de agradecer todo mundo A não ser que façamos vídeos, não é mesmo? Então estamos aqui, novamente, fazendo um vídeo pra avisar vocês que estamos voltando Não se preocupem com os fogos, vocês já devem imaginar Acabamos de passar pela meia-noite, estamos aqui comemorando Felizes, com barriga cheia, já passou nossa ceia A gente comeu pra caramba, como sempre Como sempre não, né? Como sempre, como vocês podem ver, nosso rostinho é redondo Olha o bracinho aqui, as gordurinhas A gente, assim, voltou a comer como sempre Mas a gente também pretende fazer isso, mudar agora em 2020 Como todas aquelas boas resoluções de início de ano A gente acaba sempre prometendo no início do ano Que a gente vai emagrecer, vai fazer mais exercício E confesso que em 2019 foi feio Essa parte Agora você tocou num ponto importante, né? Resoluções do ano novo O que a gente geralmente faz? É tentar emagrecer? Trabalhar mais? Trabalhar mais ou tentar ganhar mais dinheiro? Tentar ganhar mais dinheiro Eu acho que é isso Porque trabalhar mais ninguém quer, né? Viajar mais também Viajar mais Ser uma boa pessoa, talvez? Tentar melhorar? Parte social Parte social Alguns aspectos pessoais, né? Tentar ter mais paciência Sair mais da rotina Temos algumas outras resoluções comuns aí Que a maioria das pessoas fazem, né? E a gente também vai fazer algumas aqui, que tal, hein? Que tal se a gente falar aqui, ó Nem combinei com a pequena Day Mas vamos sentar aqui Vamos Fazer mais vídeos Vamos, vamos Vamos fazer um vídeo por semana, tá? Quantas semanas tem esse ano de 2020? Vamos ver, cadê meu celular? Pera aí Vamos descobrir isso agora Quantas semanas tem o ano de 2020? De acordo com o calendar Um ano calendário de 365 dias Tem aproximadamente 52,1426 semanas Ou seja, 52 semanas e um dia Então, segundo essa promessa que acabamos de fazer Terá 52 vídeos em 2020 O que vocês acham? Será que é legal? Hum... Acho uma boa meta Vamos ver Isso daqui vai ficar gravado Os vídeos de 2019 que a gente fez Que vai soltar agora Por exemplo, o da viagem já conta? Vai contar Porque vai editar Estamos publicando, não é mesmo? Ufa! Então, quer dizer Vamos lá A pequena Day já adiantou uma coisa legal pra vocês Fizemos uma viagem ano passado Como todo ano a gente vem fazendo A gente fez mais uma E gravamos Então, pode esperar aí que vai ter alguns vídeos de viagem Como a gente sempre faz E publica tudo que a gente tem E queremos saber também Tem alguns erros de gravação muito engraçados Que eu já vi Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo também Que a gente publica Sei lá como Se a gente publica em outro lugar Ou se coloca num vídeo escondido ali E manda o link pra vocês Estão pensando a respeito ainda E a gente tá pensando em fazer agora em 2020 Uma viagem mais tranquila Pra gente Na verdade Conhecer um pouquinho aqui Da nossa parte do Brasil A gente normalmente faz uma viagem por ano E pensa em ir pra algum outro lugar do mundo Esse ano a gente tá pensando Tá cogitando em conhecer aqui uma parte do Brasil E ir de carro Então, comentário número 2 Escreva aqui embaixo também Da onde vocês são Porque se a sua cidade estiver no nosso roteiro A gente vai querer Comerir algumas dicas, né? Não, e às vezes até tentar encontrar E conhecer mesmo Alguns de vocês Se vocês quiserem encontrar Conhecer a gente também É, né? Não basta a gente querer E eles não Então, por quê? Mas a gente vai pedir Algumas dicas pra vocês E se vocês toparem também Por que não a gente se encontrar E conhecer Fazer uns troços legais Acho que vai ser massa Mais algumas resoluções Eu já falei pro Frasco Que meu janeiro Já vai começar Com algumas mudanças Principalmente alimentares E consequentemente Ele acaba sofrendo com isso E entrando junto Porque Como no cozinho Eu vou ter que aceitar O que ela fizer Vai ter que aceitar E pra ele vai ser bom Se vai ser bom pra mim Vai ser bom pra ele Porque é questão de saúde Tô precisando também, gente Então a gente Acaba indo naquela Dos prazeres momentâneos De comer coisas gostosas Porque coisas gostosas Fazem bem na hora Não a longo prazo E agora já passou Natal, ano novo Não tem mais a desculpa Dá pra voltar E confesso que eu tô Tô ansiosa E muito mais Pelo resultado Do que pensando No sacrifício Durante esse tempo Então Será que valeria A gente fazer Um acompanhamento Disso daí Pra final do ano A gente tentar Retomar esse vídeo E falar o que que é O que aconteceu Pode ser Desde que eu não tenho Que publicar fotos Das minhas gordurinhas Sexas Acho que vocês vão conseguir Notar a diferença No final do ano Não é mesmo? Só pelo tamanho Da bochecha No papo Meta de academia Pelo menos Três vezes por semana Pelo menos Então temos aqui Outra conta A se fazer Que é 52 semanas Vezes 3 Vezes 3 Vamos lá Cadê? 156 vezes Na academia Tá? Ou Eu acho assim Se você não for na academia Você pode fazer exercício No parque Ou em outro lugar Sabe que eu já pensei Acordar e ir na garagem Pular corda? Também é bom Só que daí tem que ter Um tempo mínimo Ou também Não basta ir lá E pular corda Dez pulinhos E pronto Não, lógico que não Até porque Pular corda também É um exercício Intenso Então dá pra ser Um pouco menor Mas não ser Só dois minutos também Mas eu acho válido Tá? Então vamos tentar Colocar esse limite mínimo De três vezes por semana E ou Ir em algum lugar Fazer alguma atividade física O importante é Colocar uma roupinha Diferente lá E fazer o exercício E suar um pouco Já tá valendo Deixar o esqueleto E também pra 2020 A gente tá pensando Em alguns outros projetos pessoais Que assim que for saindo A gente consegue Contar pra vocês Então Pode ser que tenha Alguns produtinhos por aí A gente ainda tá pensando Com muito carinho E Por que não, né? Eles terem alguns produtinhos Nossos na casa deles Vai ficar tão lindo A gente tá com umas ideias Muito bacanas Que se Deus quiser Ele vai querer A gente vai conseguir A gente tá trabalhando Muito forte Em alguns projetos pessoais Temos algumas ideias aí E logo a gente vai Compartilhar com vocês E queremos muito Que vocês participem E também Adquiram Nossos produtos Talvez Tem personalizados Coisa boa Spoilers Uma outra coisa Muito legal Que a gente quer fazer Mas apenas Pra quem assiste Nossos vídeos Aqui no canal Vocês que estão assistindo Agora Mandem um direct Pra gente Lá no nosso Instagram No arroba blog Coisas de casal Que a gente quer Colocar vocês Na nossa lista De melhores amigos O que vai acontecer lá? A gente vai tentar Fazer os stories Na hora que a gente Tá gravando Mais exclusivo Um negócio Que a gente tá fazendo Em tempo real O que a gente grava Aqui Vai sair daqui Umas semanas E Não sai Na mesma semana Que a gente grava Até porque A gente tem que Dar uma administrada No nosso tempo Então A gente quer Responder a vocês Ali também E conversar melhor Com vocês Então Já segue a gente Manda direct Aí a gente Adiciona vocês Como melhores amigos Daí a gente já Começa a mandar Os stories Pra vocês Até porque Quem segue Já a gente No Instagram Acompanhou um pouquinho Da nossa viagem Quando a gente Realmente fez ela Enquanto estava lá Enfim A gente já foi postando Algumas coisas Então foi bem legal Então é isso pessoal Esperamos que você tenha gostado Da nossa volta Aqui Estávamos com muita saudade De gravar vídeos Pra vocês Estávamos sentindo Muita falta De ter essa atividade Diariamente De conversar De mandar vídeo E receber comentário De vocês Então ficamos muito felizes De tudo isso Que está acontecendo E essas promessas De 2020 Por mais que pareçam Brincadeiras Que a gente fez agora É algo que a gente Está tomando Com seriedade Porque Esse é um ano Crucial Pro coisa de casal A gente tem uns planos Muito audaciosos Uns objetivos Muito ambiciosos E a gente Quer cumprir Isso Esse ano Então Por isso que a gente Está começando aqui Na virada de ano Para que realmente Fale assim Não vamos deixar Para depois É 1º de janeiro De 2020 A gente está aqui Gravando esse vídeo Para primeiramente Desejar um feliz ano novo Para vocês Com muita energia positiva Que aqueles momentos De dar risada Descontração Às vezes um papo Mais sério Tudo isso volte E a gente consiga Ajudar vocês De alguma forma E pode ter certeza Que isso faz A gente muito feliz Não é tão Que a gente ficou Um tempo parado Falando Não Vamos voltar Porque é isso Que a gente gosta de fazer Então estamos aqui Com toda essa Vibe positiva Aqui Se enchendo de energia Para que esse ano Seja o ano Pro coisa de casal É isso aí pessoal A gente conta Com a colaboração De vocês Com os comentários Então qualquer coisa Viu algum negócio legal No vídeo Comenta aí A gente quer saber Quem que está assistindo a gente A gente lê todos os comentários A gente comenta Entre nós Os comentários de vocês Então é muito legal Que vocês escrevam para a gente E sempre colaborando Com o joinha Se inscrevendo Aquela coisa de sempre Não é mesmo? Aquela coisa de sempre Que faz bem para a gente E faz bem para vocês Se vocês assistiram e gostaram Por que não Deixar um joinha? É isso aí Então pessoal A gente se vê No próximo vídeo Em breve Semana que vem Não é mesmo? Ah é né? Um por semana Então Se não antes Semana que vem Até o próximo vídeo Um grande beijo E abraço para todos vocês Tchau 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 Tchau